O custo de energia já serviu de estímulo à competitividade industrial. Hoje é considerado uma barreira para a expansão do setor. O gás natural poderia ser uma alternativa, mas o alto custo ainda é uma entrave. Debater os desafios da abertura desse mercado foi o objetivo do evento Gás Natural, Preços Competitivos e Disponibilidade, realizado na Fiergs, em parceria com a CNI e a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Percebe-se neste momento a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento do setor para tornar o mercado de gás natural mais eficiente e competitivo. O setor industrial é um dos principais interessados na modernização desse mercado, já que consome metade total do gás natural produzido. A tarifa média do gás natural para a indústria no Brasil, em 2018, foi de 11 dólares por milhão de BTU, enquanto nos Estados Unidos o valor é de pouco mais de 4 dólares. Para ajudar a modificar o quadro atual, a CNI vem trabalhando em conjunto com o governo federal. Hoje nós trabalhamos basicamente no legislativo na aprovação desse PL, o PL 6407, que se encontra hoje na Comissão de Minas e Energia. É um projeto que vai possibilitar a abertura desse mercado e a redução dos preços a partir de então da quebra do monopólio. A diretora de gás natural do Ministério de Minas e Energia reforçou que a abertura do mercado de gás no Brasil é uma questão de política pública, harmonizando regras federais com as estaduais. Ela também falou sobre a geração de gás a partir do carvão. O Rio Grande do Sul detém cerca de 90% da reserva desse mineral no país. Nós já vimos trabalhando há algum tempo dentro do governo federal nessa discussão. A gente tem se aproximado muito com a Secretaria de Mineração, a CPRM e o antigo DNPM já conhecem bem essa questão. Eu acho que na hora em que se ficar claro que existe sim um mercado ávido por consumir gás, naturalmente essa atividade irá se desenvolver. Segundo informações do Ministério, uma das metas para o gás natural é de até 2027 aumentar em 70% a oferta e que sejam realizados mais de 50 bilhões de reais em investimentos até 2030.